Olá pessoal, o que é isso? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo ano. Daqui a pouco daremos início a nossa aula 25.2 de Review and Exercise sobre o assunto da Second Conditional. Está bem fácil, espero que vocês tenham prestado atenção. Então, se não prestou muito na aula, presta aqui nessa pequena revisão. Let's begin! A aula 25.2, teacher Patricia Recher, vamos para a revisão rapidinho, onde a gente falou sobre a Second Conditional, que em inglês trata-se de ações futuras que não podem ser realizadas, pois são situações hipotéticas. Ou até podem ser realizadas se alguém for lá e mudar toda a problemática da questão, como eu falei lá para vocês, se eu tivesse um sapato, eu iria para fora, porque está chovendo e precisa de sapato. Um exemplo bem besta. Alguém me deu um sapato, pronto, essa situação foi mudada. Então, não leve muito ao pé da letra em relação a isso. Temos aí a frase onde a gente falou sobre aqueles adjetivos, coisas que as pessoas podem ser, independente de estar em um relacionamento ou não, mas a temática era de relacionamento, certo? Se eu não fosse tão teimosa e dramática, eu não brigaria tanto com meu namorado. Então, se eu não fosse, se eu não comesse, se eu não tivesse, se eu pudesse, se eu comesse, se eu fosse, independente de uma negação ou afirmação, seu verbo vai sempre ter esse final em português, certo? Então, if I weren't too stubborn and dramatic, se eu não fosse tão teimosa e dramática, I wouldn't argue a lot with my boyfriend, eu não brigaria, I wouldn't argue, eu não brigaria a lot, tanto com meu namorado. E aí, a segunda condicional, a gente usa o passado simples para indicar a condição. Então, todas as frases começam com if, são as nossas condições e aí você tem que ter ela no passado, que aqui nós estamos usando o verbo to be no passado, certo? E a segunda parte da sua frase, ela é formada pelo verbo principal, sem o to, mas antes dele vem o seu verbo modal would. Esse aqui é fixo, então, palavras que são fixas, essa palavra é fixa, vem todas as frases, essa é fixa, vem todas as frases, e lembrando que aqui, como lá na aula 25.1, estava faltando pronome pessoal, if I were less bossy, se eu fosse menos mandama ou mandona, my relationships would last longer. Minhas relacionamentos durariam, do verbo durar, last longer, ou seja, durariam mais tempo, longer. Então, esse were aí é o quê? É o to be no passado, na segunda condicional, sempre se torna were ou weren't na negação, porque você só vai usar o were agora aqui na condicional 2, na segunda condicional 2, você só vai usar o to be como were, não vai mais usar aquele was, então, só vai ser esse verbo aqui, certo? E na próxima, nós temos o would, que é o quê? Esse would, que é o verbo modal, ele trabalha como se fosse o passado do will aqui nessa situação, e o last, é o meu verbo to last, durar, que foi pra lá sem a partícula to, ok? Aí, temos outro exemplo aí, ó, if I had a million dollars, I would buy a new house, se eu tivesse um milhão de dólares, eu compraria uma casa nova, eu compraria, se eu tivesse, mas eu não tenho. I would buy a new house, eu compraria uma casa nova, if I had a million dollars, aqui pra falar sobre aquela questão da vírgula, quando a condição vem primeiro, você tem vírgula, quando o resultado vem primeiro da condição, não há vírgula mais pra separar as duas frases, ok? E aí, chegou o momento dela, o seu momento, o momento da... da sua exercice, onde você vai fazer, tá bem facinho, dá conta, be right back. Opa! And I'm back, estou de volta, agora sim, a gente vai corrigir a nossa exercice, tá bem facinho, let's go! Entidade de sala, com a Tietchan Patrícia Recher. Eita, tô parecendo que eu tô começando a aula, falando isso aí, eu falo, it's a pleasure, é bem automático, né? Vamos tirar nossas questions, nossas dúvidas aí, sobre essa questão aqui. Então, nós temos um texto, esse texto se chama Friends Forever. O que que é isso? Amigos pra sempre, amigas pra sempre, Friends, tanto faz se você é masculino ou feminino. Friends Forever, temos um texto aí, e na questão número um, a gente tem uma interpretação. Que quer saber a ideia central, a ideia principal do texto, o que você entendeu ali daquele texto. E aí você pode fazer a ideia central, pra buscar a ideia central do texto fazendo a leitura de esquime, mas aqui eu vou ler tudo pra vocês, certo? E fazer a tradução, adaptando e tal, se for um texto fácil, porque eu acredito que seja um texto fácil, não precisa fazer tanta adaptação, certo? Porque vão ser traduções mais fáceis. A letra A, a conversa dos quatro amigos ficará em segredo. Então, estamos falando de amizade. B, Lúcia, quem mais será problema se a conversa se tornar pública? C, Joey, não sabe guardar segredos, ou Joe, tanto faz, o que gera toda a problemática do texto. Deus, quatro amigos têm imperfeições, mas não se importariam se outras pessoas soubessem. Olha aqui, nós temos o uso da condicional 2 aqui, segundo a condicional nessa letradeira, significa que é a resposta correta exatamente, só tô comentando, ó. Os quatro amigos têm imperfeições aqui, agora começa, mas não se importariam, olha o resultado aqui, se a condição aqui, outras pessoas soubessem o passado aqui. Letra E, a ideia central do texto é falar sobre imperfeições que todos temos e como podemos compartilhar esses problemas. Será? Vamos ver lá, então, nós estamos falando sobre amigos, there are four friends, são quatro amigos, e aparentemente estamos falando de flaws de novo, sobre as falhas, os defeitos. Four friends, quatro amigos, Alex, Lucy, Sam, and Joe, were sitting in a coffee shop chatting, when the subject of their own flaws came up in a conversation, in conversation. Quatro amigos, que são esses quatro aqui, terminando Joe, eles estavam sentados, were sitting in a coffee shop, estavam sentados numa cafeteria, numa lojinha de café chatting, conversando, Quando o assunto subject, the suas próprias falhas of their own flaws, came up, veio à tona, numa conversa, veio uma conversa. E aí, o Alex disse assim, I must admit, I must admit, said Alex, ou seja, disse o Alex, eu devo admitir, eu devo admitir. I sometimes use the smartphone for surfing the internet during the classes when the teacher isn't looking. O que ele fala? Ele abre aspas aí e fala uma coisa sobre ele. Eu, às vezes, uso o smartphone, que é o celular, para ficar na internet, passear pela internet, surfing, seria o lance de você ficar lá surfando na internet, você olhando as coisas na internet, sem, enfim, sem nenhuma intenção exatamente de ver algo específico, ficar lá, passando o olho na internet. Durante, durante, ou algo específico também não tem problema, durante as aulas, quando a professora ou professor não está olhando, isn't, is not looking, não está olhando, olha essa NG aí, ando. If my teacher found out, se a minha professora descobrir, I'd be in trouble, eu ficaria com problemas. Esse D aqui, para quem ainda não lembrou, nada mais é que meu WOULD, só que ele está contraído, a gente teve isso na aula sobre o WOULD. Ele tem o Dzinho aqui na contração, com o pronome pessoal, certo? Fica só o D, com todos os pronomes pessoais e a contração dele. Então, esse D é o WOULD, fica uma palavra bem pequenininha, só uma letra para essa palavra aqueitar, quando está na contração. I'd be in trouble, eu ficaria com problemas. Bem, eu acho que minha maior falha, minha maior falha, olha o superlativo aqui, greatest, greatest. Aquele adjetivo, que é um adjetivo pequeno e você acrescenta o EST no final dele. I think a greatest flaw is that I lie too much. É que eu minto muito, I lie, eu minto muito, too much. I go out with my friends, eu saio com os meus amigos, go out a sair, eu saio com os meus amigos, miss classes, ou seja, perco as aulas. And I even have a boyfriend. E eu até mesmo tenho um namorado. Mas aí vem um problema. My parents are really strict. Meus pais são realmente muito durões. And if they heard about it. E se eles souberem disso. Hurt do verbo ouvir, aí eu fico na tradução aquela adaptada. Se eles souberem disso, porque eles vão escutar e vão saber se alguém contar. É que, de novo, aquela situação do I'd, do I would be, eu estaria com sérios problemas. Sam said, o Sam disse, I don't lie, eu não minto. I don't lie, eu não minto. But I'd say that my worst flaw is my laziness. O Sam disse que, mas eu diria, I'd say, eu diria, como eu dei aqui o meu would aqui contraído, I'd say, que minha pior falha, pior, worst, velado adjetivo bad, ele é um, ele vai ficar aquela questão do irregular, dos pelativos irregular, minha pior falha, é que é a minha laziness, que ele é muito preguiçoso. Ele é laziness, preguiçoso. I don't study far too much, eu não estudo muito. If it got necessary, I'd cheat it on my exams. Se for necessário, if got necessary, se for necessário, I would, ou I'd cheat it on my exams. Eu colaria nas minhas provas. Tire, colaria aqui, certo? Colaria nas minhas provas. Joe had been silent during the conversation. O Joey, lembra do Joey? Ele estava lá e ainda não tinha falado nada, são quatro amigos. Had been silent during the conversation. Ficou em silêncio durante a conversa. So Sam turned and asked him, então Sam, ele virou e perguntou pra ele, pro Joe, que estava calado. Well, Joe, e aí Joey, do you have any flaws, Dan? Você tem alguma falha? Você tem alguma falha? Então, aí, você tem alguma falha? Ele quer dizer isso. Oh, yes, assim, said Joe, disse o Joey, Joe, and mine is worse than any of yours. Worse, desculpa, o worse é o comparativo, tá? O worse é o superlativo, deu o tilt aqui. And mine is worse than any of yours. E a minha ou o meu, porque nós estamos falando de flaw. Então, flaw é um adjetivo, desculpa, é uma palavra que está no substantivo feminino no português. Então, e a minha o quê? A minha falha, apesar de ser o Joe falando, ele fala, e a minha falha é a pior de todas. It's worse than any of yours. Pior de todas as de vocês aí. My greatest flaw, minha pior falha. Aliás, my greatest flaw, a minha maior falha, aqui ele já está usando o adjetivo great, no superlativo. My greatest flaw is that I just can't keep a secret. Is that I just can't keep a secret. Então, a pior falha dele é essa aqui, ó. Ele diz, I just can't keep a secret. Eu não consigo guardar segredo. E essa é a pior falha dele, logo depois que todo mundo contou sobre os seus piores defeitos. E aí, os amigos aprendem uma novidade sobre o Joe, que ele não consegue guardar segredo. E aí, qual a ideia central desse texto? A conversa dos quatro amigos ficará em segredo? Será? Como eu não posso passar muito tempo aqui, porque a gente não tem como para poder fazer os outros exercícios, eu logo dizia a adjetiva correta, que eu tenho certeza que vocês marcaram a letra C. Joe não sabe guardar segredos, o que gera toda a problemática do texto. Toda a problemática do texto foi sobre isso aí, na questão do Joe não guardar segredo. A gente só soube essa informação lá no final, mas a problemática é essa. Todo mundo estava contando as suas coisas, chega lá o Joe no final, fala aqui, ele não sabe guardar o segredo. Para quem ficou na dúvida sobre a letra E, eu vou dizer que a E não é porque, ó. A ideia central do texto é falar sobre imperfeições. Eles estavam falando sobre as imperfeições, passou a conversa toda falando sobre imperfeições, que todos temos, mas nenhum momento falou como podemos compartilhar esses problemas. Mas nem foi falado sobre como a gente pode compartilhar esses problemas, em que tipo de pessoa, em que situação. Então, não é essa a ideia central. Então, por isso, a C é a resposta correta. Na 2. Todas as frases abaixo respeitam as regras gramaticais sobre a second conditional. Assinale a frase que não está dentro dessas regras. Então, a que não está dentro dessas regras é a letra D. E por que é a letra D que não está dentro dessas regras. Vamos lá analisar ela? If my teacher found out. Aqui nós temos a minha condição. E a minha condição, ela tem que estar com o verbo no passado. Está. O verbo found vem do verbo to find, que é o verbo achar. E o verbo to find está para lá no passado. E o passado, ele é irregular aqui. Por isso que não tem a D. Só que aqui nós temos, ó, I be in trouble. Eu ficaria com problemas. Cadê o meu would? O meu verbo would teria que vir aqui antes do meu verbo be. Que é o meu verbo principal. Ele teria que estar aqui. Até porque a gente viu isso aqui, inclusive, várias vezes lá no texto, ó. I would be in trouble. Eu vou até apagar aqui. I would be in trouble. Onde é que está? Ó. I'd be in real trouble. Mas aí ele estava aqui assim, ó. Escondidinho, contraído. Mas ainda assim ele vem. Então, por isso, é a letra D. Ok? A letra A está toda correta. A letra A está toda correta. Você percebe aqui, ó. Tem o D aqui. O would. Aqui nós temos o would. Agora ele não está contraído. Na letra C também temos o would. Na letra E também temos o would, que é contraído. E nas outras, temos os verbos no passado, passado irregular. Cadê? Aqui na letra B nós temos o passado, o passado do verbo to have, ou had. Na letra C nós temos o passado new, o passado do verbo to know. E na letra E nós temos o passado do verbo hear, to hear aqui. Na oração condicional, onde vem passado simples. Por isso que a letra D está faltando um would bem aqui. Alright? Para poder ficar correta. Questão 3. Qual a alternativa melhor completa à frase? Lucy would change her mind if her parents... Ou seja, a Lucy mudaria o change, mudaria a sua cabeça. Aqui no caso é o resultado. Qual é a condição? Se her parents, seus pais delas, o quê? Ah, eu preciso de um verbo no passado. É esse que está no passado? Não sei, não tem E-D. Mas pode ser um verbo que não seja feito de E-D, né? Pelo que eu estou vendo aqui, temos a E que tem o E-D. E é realmente a letra E. A alternativa E. Tem que ter um verbo com E-D ou não. Como o S que é um verbo regular, então a alternativa é que tenha um E-D no final. Certo? Aqui é presente, aqui é infinitivo, aqui é com would. E aqui ele na sua forma, base sem o to. Então, só a letra E corresponde. If her parents asked her to do so. Então, a Lucy mudaria a sua cabeça se os pais dela perguntassem ou pedissem para ela, para ela fazer. Pedissem para ela fazer. Na quatro, nós temos aí, qual a alternativa melhor completa à frase? Então, isso tudo é estrutura gramatical, gente. O que você vai colocar aqui nessa frase? If they, se eles ou elas o quê? Então, aqui é um verbo no passado, um VP no passado, his flaw before, no one, anything. E aqui vai ser o would, que é fixo, mais um verbo principal. Na sua forma, base sem o to. Só. Sorry. Então, vamos lá. A resposta correta na quatro é a letra E. Por que a letra E? Olha só. A letra E, nós temos o verbo no passado, que é onde você tem que colocar aqui, é um verbo irregular, não termina com ed. E ainda por cima, temos o would say, que vai ficar na parte do quê? Do resultado. O resultado, você vai precisar do would, sempre um verbo, na sua forma, base sem o to. Não, o que que tá errado? Tá errado a parte do say, não pode vir assim no passado, tem que ter o would também, não tem o would, nem marca. Viu uma alternativa sem o would, nem marca. Viu que eu tenho uma alternativa que o would aparece em primeiro local, também não marca nem a B, nem a C. Porque aqui é condição, se é condição, a primeira parte vai ser passado. E na D nem se fala, né? Temos só verbos aqui que não estão conjugados. To know e to say. Então, nem seria de qualquer forma, tudo bem? Então, na 4 fica, new e would say. Se eles ou elas soubessem, aliás, se eles ou elas soubessem, soubessem da falha dele antes, no one, ninguém diria nada. Ou seja, se soubessem lá da falha do Joe antes de ele contar a falha dele, ninguém teria contado suas falhas. Os seus segredos, certo? If they knew his flaw, a falha do Joe, lá do texto antes, no one would say anything, ninguém diria nada. E aí ficou pra vocês o material complementar, pra vocês pesquisarem mais sobre esse assunto. Um assunto simples, mas de qualquer forma, vamos colocar aí pra estudar, pra vocês não esquecerem nunca. And that's it. See you next class. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.